Olá, tudo bem com vocês? A Toyota demorou para se posicionar sobre os descontos no preço do Yaris após a assinatura do Programa de Incentivo à Indústria, publicado ontem no Diário Oficial da União. O maior desconto aplicado é de R$ 4.000 para o Toyota Yaris Sedan, que teve preço reduzido de R$ 97.990 para R$ 93.990 na versão X-Serie. Desta forma, o sedã está R$ 1.000 mais barato que o hatch e é o novo Toyota mais barato do Brasil. Já o Toyota Yaris Sedan XS baixou de R$ 112.790 para R$ 108.790. No caso do Toyota Yaris hatch, a redução é de R$ 3.000, também para as versões XL e A mais barata agora custa R$ 94.990 e a intermediária passa a custar R$ 106.290. A Toyota não aplicou nenhum desconto extra nos preços, que foram reduzidos seguindo apenas os critérios de índice de nacionalização, eficiência energética e tipo de combustível. Por isso, a versão topo de linha XLS, R$ 125.590, não é contemplada. O teto para os descontos é R$ 120.000. Todas as versões do Toyota Yaris são equipadas com o motor 1.5 flex de até 110 cv e 14,3 kg frossa-metro de torque, combinado ao câmbio automático CVT que simula 7 marchas. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!